O livro do Apocalipse, uma tapeçaria de imagens vívidas, simbolismo críptico e profecias profundas. Dentro de suas páginas encontra-se um quarteto de figuras que incutem medo e admiração nos corações da humanidade, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Esses cavaleiros enigmáticos, cada um montado em um cavalo de uma cor distinta, não são meros arautos da destruição, mas a personificação das forças que moldaram a história e o destino da humanidade. Eles representam as lutas atemporais da humanidade contra o caos e a busca pela paz e redenção. Compreender esses cavaleiros é uma jornada ao coração da condição humana. O livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, não é para os fracos de coração. O apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos, recebe uma visão divina. Esta visão revela um futuro repleto de tribulação e triunfo, desespero e esperança. É neste contexto apocalíptico que os quatro cavaleiros fazem sua entrada. Os selos de um misterioso pergaminho são quebrados, desencadeando uma sequência de julgamentos sobre uma terra pecadora e rebelde. A cada selo quebrado, o drama do Apocalipse se desenrola, levando ao triunfo final do bem sobre o mal. O primeiro selo se rompe revelando um mistério antigo. E um cavalo branco irrompe com uma força inigualável. Sobre ele está sentado um cavaleiro coroado, com seu arco pronto, e ele cavalga conquistando e para conquistar, sem hesitação. Este é o primeiro cavaleiro, frequentemente interpretado como um símbolo de conquista, ambição e desejo por poder, sempre avançando. Seu cavalo branco, um símbolo de beleza e triunfo, torna-se uma ferramenta de ambição implacável e sem limites. A coroa em sua cabeça fala de autoridade e domínio, mas é uma autoridade divorciada da justiça e da retidão, trazendo apenas caos. Tudo para batir. A maré vermelha da guerra, o segundo selo é quebrado e o cavalo vermelho o fogo enérgico, trazendo no símbolo uma alma de destruição e medo. Seu cavaleiro carrega uma grande espada, e a ele é dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros, espalhando o caos e a desordem. Este é o cavaleiro da guerra. Uma personificação assustadora do conflito, da violência e do derramamento de sangue. Ele cavalga através dos campos de batalha, deixando um rastro de destruição. Seu cavalo vermelho, da cor do sangue e do fogo, incorpora a fúria destrutiva da agressão desenfreada, simbolizando a natureza implacável da guerra. A grande espada em sua mão é um símbolo da realidade brutal da guerra. Um lembrete constante do preço da violência e do conflito. Seção 5 O Terceiro Cavaleiro A colheita sombria da fome Este capítulo revela a devastação trazida pela fome. O terceiro selo é quebrado e um cavalo preto emerge do abismo, trazendo consigo um presságio de miséria. Seu cavaleiro segura uma balança, símbolo de racionamento e escassez. Uma voz proclama, um litro de trigo por um denário e três litros de cevada por um denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho, indicando a preservação de alguns luxos em meio à privação. Este é o cavaleiro da fome, um prenúncio sombrio de escassez, carência e dificuldades econômicas. Ele cavalga por terras desoladas, espalhando desespero. Seu cavalo preto, um símbolo de escuridão, luto e desespero, reflete a desolação de um mundo tomado pela fome. A paisagem ao redor é um testemunho da devastação. A balança em sua mão destaca a gritante desigualdade que define seu reinado, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Sessão 6 O quarto cavaleiro A marcha implacável da morte O quarto selo é quebrado e um cavalo amarelo emerge. Seu cavaleiro chamado Morte. O Hades o segue de perto. A eles é dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar pela espada, fome e peste, e pelas feras da terra. Ele representa a inevitabilidade da morte, a fragilidade da vida, e a possibilidade sempre presente de perda repentina e inesperada. Sua presença ressalta o valor da vida e a importância de viver cada dia ao máximo. Sessão 7 Um descubre de esperança na sombra do Apocalipse Os quatro cavaleiros do Apocalipse pintam um quadro sombrio de julgamento, destruição e morte. Eles representam os desafios e as tribulações que a humanidade enfrenta, simbolizando a guerra, a fome, a peste e a morte. No entanto, o livro do Apocalipse não é um testamento de desespero, mas uma mensagem de esperança. Ele nos lembra que, mesmo em meio ao caos e à destruição, há uma promessa de redenção e renovação. O aparecimento dos cavaleiros não é o fim da história, mas o início de um processo transformador. Este processo nos guia através da escuridão para a luz, da morte para a vida. O livro do Apocalipse culmina não na destruição, mas na criação de um novo céu e uma nova terra, um lugar onde o sofrimento, a morte e a dor não existem mais. É uma visão de um futuro onde a paz e a harmonia reinam supremas. Eles nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança perdura, e a promessa de um novo amanhecer aguarda aqueles que perseveram. A mensagem é clara. A luz sempre triunfará sobre a escuridão, e a esperança nunca deve ser perdida.